Direto do MTV Meow, aqui da MTV Primeira Vez no Brasil, a gente quer saber dos artistas, dos famosos que estão aqui passando pelo pink carpet, qual série ou reality show eles queriam ver sendo indicados como ganhadores do prêmio MTV Meow. O que será que eles escolheram, hein? Vamos ver? Eu assistia muito as quebradeiras na MTV e era demais, eu queria que voltasse, eu tinha uma menina, minha xará, chamava Larissa, super louca, eu amava. Adotada! A gente adora, a gente tava esperando. Eu vou colocar outro, pelo amor de Deus, eu fui, eu lembro. Não tem como, né, gente? Não vou falar nada. Eu amo o George Shore, amo, assisto todos, todas as temporadas, amo. Muita pegação, adoro. E qual que é o reality show ou uma série de TV que você gostaria que tivesse no prêmio pra ganhar? Que você gosta muito de assistir. Havaí 5.0 ou Criminal Minders? Handmaid's Tale. Assistam, maravilhoso. Série, cara, eu sou alucinado por Game of Thrones, que eu acho que tá indicado, né? Game of Thrones, tá indicado? Não tá? Então Game of Thrones, tinha que tá indicado, pelo amor de Deus. É a melhor série ever, é uma coisa incrível. Eu tô muito animado pra próxima temporada, tô correndo as unhas pra próxima temporada. O Kardashians, óbvio. É o melhor que já existiu. O que que será que uma pessoa precisa ter pra ser um ícone dessa geração hoje, em 2018, hein? É isso que eu vim descobrir no MTV Miau, o prêmio da MTV. Será que os artistas conseguem me dar uma resposta consistente? Ser autêntica, eu acho que a pessoa ser autêntica e assumir o que ela é, é o primordial pra gente, pra chegar num sucesso hoje, seja lá qual for a sua profissão. Pra ser ícone dessa geração, acho que primeiro ele tem que ser autêntico, características em comum com o público-alvo dele. E aí eu acho que esse público-alvo engaja quando ele se identifica, quando ele vê que era aquilo que ele ou gostaria de ser, ou gostaria de estar vivendo, ou coisas que ele, inclusive, vivem. Personalidade. Eu acho que se você reparar, realmente as pessoas que têm se destacado são pessoas completamente diferentes do padrão. Vem uma geração de cópias. Eu sinto isso, uma cópia, cópia, cópia daquilo, uma cópia daquilo. E quando você vê pessoas com personalidade forte, que encaram a própria personalidade e sabe se manter nisso, e não copiando a modinha, não indo com a modinha, eu acho que isso é o que tem se destacado, porque a cópia, todo mundo cansou da cópia. Eu acho que a pessoa, independente de ser ícone ou não, ela tem que estar desperta. A gente não precisa viajar para enxergar, a gente só precisa mudar o nosso olhar. E eu acho que assim, as pessoas hoje em dia, elas vivem uma vida que muitas vezes não é nem aquilo que ela está no propósito de ser feito. Por exemplo, você não precisa colocar mais dias na sua vida, você tem que colocar mais vida nos seus dias. Eu acho que principalmente você apostar no que você acredita, no que você gosta, não na tendência, mas no que você gosta de fazer. Focar realmente no que você gosta, porque a gente acaba olhando muito para o que fazem, para o que está funcionando na hora. Eu acho que você tem que pegar o que você sabe fazer e fazer o melhor possível, que não tem como dar errado. Agora, se tem alguém que é especialista e sabe do que é tendência, é Manuela Barain. Então, Manuela, me fala uma coisa. O que uma pessoa precisa ter para ser um ícone hoje? Eu acho que tem que ter um bom stories no Instagram. Eu, pelo menos, estou seguindo todo mundo que está fazendo stories legal. E eu acho que para você se comunicar, você tem que fazer conteúdo ali, mostrar quem você é, sua vida toda. Eu acho que esse é o segredo hoje. O compartilhamento é o sonho de todo produtor de conteúdo, ou da pessoa que é famosa e tudo mais. Porque ele significa que você se importou tanto com aquilo, a ponto de compartilhar. Mas sabe um que eu gosto também? É aquele comentário que é assim, ó, Fulano, aciclano, beloteano, vamos lá! Ou então, isso aqui é muito agente. A gente está falando de internet, internet, mas Talk TV fala muito sobre TV também, canal like também. Me fala uma coisa, qual é o papel que você acha que a TV hoje ainda tem para criar ou para firmar um ícone? Eu acho que a TV sempre vai ter um papel, acho que está longe ainda de perder o papel importante que ela tem. Porque o brasileiro ama a televisão, ama sentar e ficar assistindo tanto TV aberta, como ligar e assistir uma coisa on the main. E eu acho que a TV, ela assinala muito o que é tendência e quem que importa e tudo mais. E eu acho que é uma das maneiras mais objetivas e mais legais de consumir conteúdo. E conteúdo de nostalgia, então, né? Que sempre dá certo, está aí para provar que TV ainda tem poder. Sim, quem que não gosta de assistir ou falar daquela novela que, né, que você assistiu nos anos 90? Quem que não gosta? Reza para no Canal Viva voltar, passar aquela novela favorita. Abrindo o meu, com o pé na porta e de salto alto, Pablo Vidal! E aí, eu te agreguei! E não é você que vai me impedir Oh, 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 oh Hey! Oh, oh, oh Então vai! Então vai! Então vai! Me transar, me transar, me assoda Oh! 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 кражд gib paying! Oh! 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 Sabemer de vir dia? Que? Ai se defende em fracadien, amato super. E aí